A galera já chegou pra curtir e pra beber Vai ser muita onda, hoje na PVT A galera já chegou pra curtir e pra beber Vai ser muita onda, hoje na PVT Casaco, piscina, bebida, menina Até amanhecer vai nossa PVT Já testaram o som, o DJ aprovou Chiado já chegou, tá esperando o quê? Casaco, piscina, bebida, menina Até amanhecer vai nossa PVT Já testaram o som, o DJ aprovou Chiado já chegou, tá esperando o quê? Hoje vai rolar Curtição e alegria Tá daquele jeito Do jeito que eu queria Piscina e mulher Tá tudo filé Hoje é pra quem pode Hoje não é pra quem quer A galera já chegou Pra curtir e pra beber Vai ser muita onda, hoje na PVT A galera já chegou A galera já chegou Pra curtir e pra beber Vai ser muita onda, hoje na PVT Casaco, piscina, bebida, menina Até amanhecer vai nossa PVT Já testaram o som, o DJ aprovou Já testaram o som, o DJ aprovou Chiado já chegou, tá esperando o quê? Casaco, piscina, bebida, menina Até amanhecer vai nossa PVT Já testaram o som, o DJ aprovou Chiado já chegou, tá esperando o quê? Hoje vai rolar Curtição e alegria Tá daquele jeito Do jeito que eu queria Ensina e mulher Tá tudo filé Hoje é pra quem pode Hoje não é pra quem quer A galera já chegou Pra curtir e pra beber Vai ser muita onda, hoje na PVT A galera já chegou Pra curtir e pra beber Vai ser muita onda Hoje na PVT Já testaram o vídeo Já testaram o DJ Estúdio de gerbando o joinha imóvel Para quem você fez